Olá, como estás? Tudo bem? Fábio aqui. Eu hoje quero te falar de algo que eu acho tão importante de um livro do Garavate Gita, não sei bem como é que se diz o nome, Garavate Gita, um livro incrível, tem um ensinamento pedrosíssimo, que é o ensinamento que diz que, eu até tenho ali escrito em inglês que é, desapegar-nos não significa que não temos nada, desapegar-nos significa que nada manda em nós. Eu acho isso tão incrível, porque realmente a gente tem a tendência de deixar as coisas que nós temos na nossa vida, tomar em conta da gente. Eu quando digo tomar em conta da gente, no sentido de que, por exemplo, se a gente tem uma relação qualquer, aquela relação que a gente tem com aquela pessoa, se algo acontecer com aquela pessoa, se aquela pessoa disser-nos alguma coisa que nos chateia, alguma coisa que a gente não goste, o que acontece, a gente alterna o nosso estado de espírito e a gente fica mal-disposto ou fica chateados com aquilo. Então o ensinamento diz que não devemos, a melhor habilidade que a gente pode ter de não nos apegarmos ao que as pessoas, às atitudes das pessoas, o que elas dizem, não nos apegarmos a isso e até mesmo não nos apegarmos às pessoas, a tudo o que nos rodeia, a capacidade da gente deixar as coisas irem para o seu sítio, deixar elas estarem onde estarem e não deixar que elas controlem a gente e a habilidade de fazer isso é realmente espetacular. e algo que eu tenho aprendido e tenho aplicado na minha própria vida e é maravilhoso. Hoje em dia, agora já não me apego tanto às coisas, as coisas, tudo o que a gente nasce neste mundo, a gente nasce, a gente nasce e a gente morre e tudo o que está neste mundo a gente quando nasceu não tinha e quando morre não leva. Portanto, tudo o que está e que existe neste mundo não é nosso. Por isso, termos a habilidade de olharmos para as coisas e tudo o que nos rodeia e não nos apegarmos a elas, não deixar que elas nos controlem a nós é uma habilidade espetacular. E desde que eu tornei-me minimalista, desde há algum tempo, o minimalismo está assentado nisso, que é deixar de ter coisas que ocupam espaço na minha mente, deixar de ter objetos e mesmo pessoas que tiram espaço na minha mente e ter aquilo que realmente é o essencial e que interessam. E depois o minimalismo tem isso, que é, eu tenho qualquer coisa e não quero aquela coisa, eu dou alguém ou dei de fora e tenho a habilidade de não me apegar àquele objeto, não me apegar. No sentido de que quando a gente nos apegamos às coisas, elas passam a tomar conta de nós e quase como que mandam em nós. Por exemplo, se a gente tem qualquer coisa nossa, por exemplo, temos uma bola de futebol, uma bola de futebol guardada, nossa. Esta bola de futebol, de certa forma, ela está guardada, mas de certa forma ela manda em nós no sentido de que a gente quando pensa nela, ela está lá e a bola está lá e portanto ela está a tomar espaço na nossa mente, portanto, ela é aquele objeto que controla o nosso pensamento, entre aspas. E por isso que quando a gente tem coisas, objetos mesmo, coisas que nos apegamos a elas, mas a gente, normalmente quando vamos a dá-las, ou mesmo que a gente queira mas temos que dar a alguém, ou a gente perde, ou mesmo quando a gente perde, por exemplo, um familiar, morre, a gente tem aquela perda, e claro, a gente todos, se pode ter um familiar, fica triste, não é? Mas temos a sabermos que as coisas, tudo o que existe neste mundo não é nosso, é tudo emprestado, tudo o que a gente tem é emprestado só por alguns momentos, não nos pertence a nós, temos a habilidade de percebermos isso e sabermos que nada é nosso, e por isso tudo o que vem e vai é naturalmente normal, e essa habilidade de vermos dessa perspectiva de que nada é nosso, e realmente que as coisas podem mesmo tomar conta da nossa mente e depois eventualmente tomar conta de nós. por isso, por isso, não te apegas às coisas, não deixes que elas te controlem a ti, que te mandem em ti, faz então o contrário. Essas coisas fazem então o seguinte que é, não te apegas em elas, se elas vêm e vão, faz parte da... faz parte, e isso é maravilhoso, porque mesmo o ego que é o nosso pensamento, não é? O nosso eu interior, aquele que é o nosso banho, está sempre a tentar fazer coisas para dar-nos coisas a gente, e a gente conseguir controlar o nosso ego, de maneira a que não dar força a ele, não deixar que ele nos controle, e já está aqui a pescar, tem pouco, já tem pouca... talvez espaço no meu telemóvel, já fiz tanto do vídeo, mas... Ok pessoal, muito obrigado por estarem deste lado e por estarem a escutar esta... 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 E já está aqui a pescar... Bom pessoal, fiquem bem, boa semana, em paz e até ao próximo vídeo... Tchau, tchau, tchau...